Bom dia, nono ano, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula hoje. Nesse momento, nós estaremos fazendo uma correção do caderno de atividades, ou livro de atividades, das páginas 19 a 23. Nesse material que nós estamos utilizando agora, que é o volume 3, nós temos visto alguns gêneros textuais, nós temos aí a presença também de colocação predominal envolvendo a parte gramatical, vimos também as conjunções coordenadas e subordinadas, e os efeitos de sentido, que elas trazem aos contextos utilizados, e nas atividades de hoje, nós vamos estar aí relembrando os chamados modalizadores, que fazem parte da coesão textual. Nós já vimos essa presença desses modalizadores na aposentada, dentro dos gêneros textuais que nós estamos estudando como editorial, por exemplo. Então, agora, na nossa atividade, nós vamos dar uma relembrada aqui, então, na coesão textual. E aí eu gostaria que vocês ficassem bem atentos em relação a essas informações. Quando se fala em coesão textual, nós estamos falando aqui, sobre as partes do texto que se ligam por meio de elementos linguísticos. E aí, como são chamados esses elementos? Elementos coesivos, que inclusive está em destaque aqui, se vocês quiserem reforçar com o outro texto. E aqui, essa coesão, então, ela vai ocorrer pelo emprego de conjuntos. Por isso que nós já vimos lá as conjunções coordenadas e subordinadas. Só relembrando o conceito das duas, as orações coordenadas são orações independentes e as orações subordinadas são dependentes uma da outra. E as conjunções, então, elas vão fazer essa ligação entre essas orações. Uma outra situação também que nós podemos utilizar dentro dos elementos coesivos é a substituição lexical de palavras, ou seja, eu já tenho aqui o contexto de substituição. O que é que isso vai acontecer? Eu vou substituir para evitar, dentro de um contexto, repetição de palavras. Então, nós temos aqui, a conjunção é uma palavra invariável. O que é isso? Todas as vezes que você utilizá-la, ela será daquela forma sempre. Ou seja, é uma classe gramatical que não varia. E nós temos aqui, então, o I, principal função da conjunção, ligar duas orações ou dois elementos de mesma função. Quando eu falo em orações, nós seremos as orações coordenadas ou as chamadas orações subordinárias. A locução conjuntiva, como toda locução na língua portuguesa, ela é composta de, no mínimo, duas palavras, tendo o mesmo sentido de uma conjunção. Então, toda locução é um conjunto de palavras. No mínimo, duas para ser considerada uma locução. Seja uma locução verbal, seja uma locução adjetiva, certo? Uma locução adverbial. Todas as locuções na língua portuguesa são formadas por conjunto de palavras. E vão ter a mesma função, por exemplo, a locução conjuntiva, ela tem a mesma função da conjunção. A locução adverbial, a mesma função de um adverbio. Então, nós temos aqui, ó, duas situações em que aparece o seguinte exemplo, né? Acabou a tarefa de casa e fui no livro. O professor deu mais exemplos, a fim de que todos compreendessem o assunto. Nós temos aqui a conjunção no primeiro momento e temos uma locução conjuntiva no segundo momento. Repare, então, que aqui a conjunção formada por apenas uma palavra e a locução conjuntiva, então, formada por um conjunto de palavras. Essa conjunção aqui, ela estabelece uma relação de sentido entre duas orações. Inclusive, a trilha, agendada semana passada, é exatamente sobre as conjunções e seus efeitos de sentido. Então, nós temos aqui, ó, é verão. É um verbo igual a uma oração, período simples. Nós já estudamos isso no início do ano. Os períodos são compostos por orações. Diferença do período simples para o período composto. Período simples, uma oração. Período composto, duas ou mais. Como eu identifico a quantidade de orações presentes dentro de um período, pela quantidade de verbos ou locuções verbais presentes. Exemplo, uma locução verbal igual a uma oração. Um verbo igual a uma oração. Encontrei dois verbos e uma locução verbal. Seu período é o composto, formado por três orações e assim sucessivamente. Cada locução verbal equivale a uma oração, ok? Lembrando que na locução verbal, o primeiro verbo é o auxiliar e o segundo é o verbo principal. Então, nós temos aqui, ó, as cidades litorâneas estão lotadas de turistas. Mais uma vez, a presença de um verbo só, uma oração, período simples. E agora nós temos um período composto. É verão, por isso as cidades do litoral brasileiro estão lotadas de turistas. Como nós temos dois verbos presentes agora, nós temos duas orações e o nosso período já é classificado como composto. Reparem aqui, ó, que é um período composto por coordenação, porque as orações são independentes. Independentes de que forma? Se eu separá-las, cada uma vai continuar com o seu sentido completo. Essa é a diferença para o período subordinado. Uma depende da outra, por isso elas são dependentes, e aí nós não podemos fazer essa separação. Acho que as cidades do litoral brasileiro estão lotadas de turistas. Dois verbos, duas orações, período composto por subordinação. Aqui nós já temos uma matéria que já estudamos em outro momento, mas estamos recapitulando. E aqui, ó, é importante que vocês destaquem esse parágrafo aqui, ó, que ele traz exatamente a informação que eu disse anteriormente. Nos períodos compostos, a conjunção liga duas orações, estabelecendo entre elas uma relação de sentido. Por isso elas também são chamadas de conectivos. Lá na sala de aula eu até falava para vocês que elas funcionavam como uma ponte. Uma ponte de quê? De ligação entre uma oração e a outra. Então as conjunções são chamadas também de conectivos, justamente porque o papel delas é estabelecer, então, a ligação entre essas orações. Pode ser de um período composto por coordenação ou por subordinação. As conjunções podem ser coordenativas, ligam orações de sentido completo em períodos compostos por coordenação, ou subordinativas que ligam orações de sentidos dependentes em períodos compostos por subordinação. Então isso aqui é muito importante que vocês destaquem, se possível, agora. Passem o marcateço, que aqui tem um resumo exatamente de diferença entre o período composto por coordenação e o período composto por subordinação. As conjunções são classificadas de acordo com a relação que estabelece entre as orações. Que relação é essa daqui? É a relação de sentido que nós temos aí dentro de cada conjunção aplicada dentro desse período, que pode ser coordenado ou subordinado. Então nós vamos dar continuidade aqui. Nós temos, então, as conjunções e locuções conjuntivas coordenativas. Então aqui nós temos uma estrutura de período composto por coordenação, que é aquele período independente. Então nós temos aqui, as aditivas, as adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas. Aqui nós temos a ideia de sentido, né, que ela estabelece dentro do contexto. Por exemplo, a aditiva, qual é a relação de sentido que ela traz dentro do contexto? De adição, de soma, de acréscimo. A adversativa, qual é a ideia trabalhada dentro do contexto? De uma oposição, de um contraste? Então é muito importante que vocês avaliem. Reconheçam se o período é composto por coordenação ou subordinação. E aí vocês vão estabelecer, então, qual é a relação de sentido trabalhada ali, então, pela conjunção ou pela locução. Aqui nós temos os exemplos dessas conjunções ou locuções. Interessante seria vocês acrescentarem aqui, do lado de conjuntivas, coordenativas, uma setinha e escrevam assim para mim, período composto por coordenação. E entre parênteses a palavra independente. Vou repetir. Aqui do lado vocês vão fazer uma setinha, período composto por coordenação e entre parênteses orações independentes. Porque aí, quando vocês forem fazer o exercício, já tem aí o esqueminha também em relação a esse conteúdo. Ok? Todo mundo anotou? Período composto por coordenação entre parênteses orações independentes. Ok? Posso continuar? Todo mundo anotou? Não tá jóia. Continuando aqui, então. Nós vamos ter, agora, as conjunções e locuções conjuntivas subordinativas. Nós vamos fazer a mesma coisa. Vocês vão colocar uma setinha aqui ao lado, vão escrever período composto por subordenação e entre parênteses orações independentes. Vou repetir. Uma setinha do lado aqui de subordinativas. Período composto por subordenação e entre parênteses orações independentes. Então, nós já estabelecemos aí nesses dois quadrinhos que tipo de período essas conjunções ou opções irão aparecer. Então, nós já vimos no quadro anterior que o nosso período é composto por coordenação. Esse conectivo vai ligar orações independentes. Quem são os conectivos? As conjunções ou locuções. E no segundo quadrinho, as conjunções ou locuções subordinativas estarão presentes no período composto por subordenação, onde as orações são dependentes umas das outras. E aqui também, nós temos a classificação dessas conjunções e qual é a relação de sentido que ela apresenta dentro do contexto. Por exemplo, se eu estou classificando essa conjunção como causal, a ideia de sentido trabalhado nela é de causa. Comparativo. Vou trabalhar com a ideia de comparação. Cuidado para não trocarem essas duas nomenclaturas, tá? Essa é a classificação e essa aqui é a relação de sentido. Eu já vi em alguns exercícios o aluno trocando, colocando, por exemplo, comparação como classificação e comparativo como relação de sentido. Não pode, tá? A primeira coluna aqui é a de classificação e essa daqui que está escrita a palavra ideia é a relação de sentido. Vocês não podem trocar os nomes, senão vocês acabam errando os exercícios por causa disso. E aqui, nós temos, então, algumas ideias que são trabalhadas aí, ou seja, essas relações de sentido. O homem chorou como uma criança, nós temos aqui a conjunção, ela vai variar de acordo com o contexto. Então, aqui, homem e criança. Para eu ter a ideia de comparação, eu preciso de dois elementos no mínimo aqui. Então, eu tenho homem e criança. Então, a ideia no contexto é de comparação. Reparem que aqui, ó, apareceu a ideia expressa e não classificação. Aqui não poderia aparecer comparativo, somente se fosse para classificar. Haverá mudanças na educação brasileira, como a imprensa divulgou. Conformidade. Como não foi trabalhar hoje, Marcos decidiu visitar a irmã. Causa. Reparem que a conjunção aqui, ó, é a mesma, mas ela foi mudando de sentido conforme o texto utilizado. Procurei o documento em todas as gavetas do escritório, mas não o encontrei. Composição. Fomos embora quando anoiteceu. Ideia de tempo. Trabalhei o dia todo e ainda fui para a academia. Adição. Então, nós temos aqui, ó, além das conjunções, que podem ser coordenativas ou subordinativas, nós podemos aqui também, ó, substituir as palavras por outras de mesmo sentido. E aí nós vamos estar trabalhando com pronomes, sinônimos, hipônimos e hiperônimos, evitando, então, repetições denecessárias. O que é substituição lexical, então, pessoal? Substituição de palavras. Com qual finalidade? Evitar a repetição de palavras dentro de um contexto. Então, substituição lexical é você usar outros mecanismos, outras palavras, podendo ser, né, diretamente um sinônimo ou um pronome, e aí você está trabalhando, então, com substituição lexical, com o objetivo, então, de evitar a repetição de palavras. Aqui nós temos, então, algumas situações em que essa substituição lexical pode ocorrer. O uso de pronomes. Ó, os alunos do terceiro ano, né, fizemos a substituição, substituição por eles. Marta, o A, que é o pronome pessoal oblíquo, os jogadores, todos, mais uma vez, usamos um pronome aqui. E aqui nós temos, ó, os sinônimos. Palavras que, em determinado contexto, têm significados iguais ou muito parecidos. A ausência de políticas públicas incentiva a violência no país. O que é que ele fez? Substitui a ausência por falta e incentiva por estimula. sinônimos diretos aqui. A mesma coisa, ó, vive por habita. Então, sinônimo, todo mundo já conhece o significado, são palavras de sentidos parecidos. Então, nós temos, ó, a primeira situação de substituição lexical, que pode ser por meio de pronomes. A segunda, por sinônimos. A terceira, hipônimos e hiperônimos. Vamos dar uma olhadinha com bastante cuidado nessas duas palavras aqui. Amsterdã é uma cidade cheia de ruas estreitas, por isso a bicicleta é muito utilizada pelos holandeses. Esse veículo é o símbolo do país. Repare a diferença entre hipônimo e hiperônimo. O hipônimo é uma palavra bem específica. E o hiperônimo é uma palavra geral. Reparem que quando eu falo veículo, eu não estou especificando que tipo de veículo. Então, aqui eu tenho um termo geral utilizado, chamado de hiperônimo. É muito interessante que vocês marquem isso aqui, ó. Sentido mais específico, hipônimo. Sentido mais geral, hiperônimo. Marquem isso aqui para vocês não se confundirem aí no sentido das duas. Então, quando eu falei bicicleta, eu já trouxe algo bem específico. Porque a bicicleta é um tipo de veículo também. Então, o veículo é o geral e bicicleta é o específico. Essa é a diferença de hipônimo para hiperônimo. A mesma coisa aqui, ó. Quando eu falo animais, eu estou falando no sentido geral. Quando eu falo cães e gatos, agora eu estou especificando. Então, eu tenho um hipônimo ali. E no caso, animais, hiperônimo. Mais uma vez aqui, ó. Alimentos. Alimentos é o contexto geral. Então, é chamado de hiperônimo. Frutas, verduras e legumes, eu já estou especificando. Aí, se tornam, então, hipônimos. Ok? Então, são recursos que você vai utilizar dentro de um contexto para evitar, então, repetição de palavras, que é exatamente o processo de substituição lexical. E aqui, nós temos no exercício 1, a identificação da conjunção ou da locução. Subordinativo, então, nós já sabemos que é um período composto por subordinação, é dependente da formação da outra. E aí, vocês tinham que identificar qual era a conjunção ou locução e a ideia de sentido estabelecido. Quando começou a aula, a professora o chamou para ir à longe. Quando é a nossa conjunção, o sentido trabalhado aqui, ou a ideia, é de tempo. Professora, eu preciso colocar a conjunção? Sim. Se você passou o marca-texto na própria oração, não tem problema. Mas caso você não tenha feito isso, colocado só a ideia de tempo, você precisa colocar a conjunção aqui. Porque, ó, identifique e indique a ideia. Então, são duas respostas aí. Letra B, ela parecia tão irritada como os outros colegas. Como nós estamos trabalhando com a ideia de comparação, nós temos dois termos usados aqui, ó. O tão e o como. Então, olha só, aqui é interessante que vocês coloquem essas reticências, porque o termo comparativo está aqui no meio, que é irritado. Então, entre o tão e o como, vai aparecer, então, a palavra que está estabelecendo a ideia de comparação. Então, é interessante que vocês façam isso aqui, tá? Aspas, o tão reticências como, fecho aspas. Nunca discutiram, embora discordassem muitos pontos. A nossa conjunção aqui é embora. Ideia de concessão. A estrada estava muito movimentada, visto que era feriado. Visto que... Agora nós já temos uma locução aqui, porque são duas palavras. A ideia de causa. Inclusive, ó, pessoal, coloca uma setinha aqui do lado, escreva uma locução. O trânsito, a mesma coisa aqui também na B, tá? O trânsito estava tão congestionado do que eles se atrasaram para a reunião. Então, congestionado é a palavra que foi utilizada para trabalhar a ideia de consequência. E o quê? Nós temos aqui também uma locução. Ideia de consequência. Todos e professores se esforçaram para que a exposição ficasse pronta a tempo. Para quê? Ideia de finalidade. Também temos uma locução presente aqui. Todas as vezes que tiver mais de uma palavra é uma locução. Então, quando ideia de tempo, tão como ideia de comparação, se, embora, ideia de concessão, visto que ideia de causa, tão que ideia de consequência e para que ideia de finalidade. Ok? Todo mundo acertou, ou pelo menos acertou a maioria. Sinalizem para mim aí no chat só para eu ter uma ideia como que vocês estão indo nos exercícios. Só a Eduarda? Meu Deus do céu! Onde está o nono ano? Apareçam, meninos? Ah, que bom! Liza também deu a graça. Vamos ver aí mais alguém. Está ok, então, pessoal? Foi fácil de identificar? Beleza, então. Eu gosto que vocês sinalizem aqui para eu saber como que vocês estão. No exercício 2, ele já deu, então, né? A ideia expressa pela conjunção, vocês tinham que analisar o contexto, adição, oposição, explicação, alternância e conclusão. Então, nós temos aqui, os grevistas pediam melhores condições de trabalho e rejeitaram o acordo proposto pelos empresários, letra A. Os candidatos à presidência prometeram grandes mudanças no país. Entretanto, os economistas pediram cautela à população, letra B. Ideia de oposição. Leia o manual de instruções, pois é importante. Ideia de explicação, letra C. Quer chova, quer faça sol, viajaremos para a praia no sábado. A alternância, letra D. Havia vários pontos de alagamento na cidade depois da chuva, por isso, preferimos desmarcar a reunião, letra E, conclusão. Sequência correta, E, D, A, B e C. Identifique a ideia que a locução conjuntiva sublinhada expressa em cada frase, reforçando mais uma vez que locução é um grupo de palavras. Nunca mais vi Jorge desde que ele se mudou para Brasília. Você alcançará um bom resultado na prova desde que surge bastante. Reparem que a escrita é a mesma, mas empregadas com sentidos diferentes. No primeiro aqui, nós temos a ideia de tempo e na segunda a ideia de condição. Reparem que, tanto a conjunção quanto a locução, a forma como elas são aplicadas e o contexto utilizado pode fazer com que elas modifiquem o sentido. Então, por isso que eu falo, não tem como decorar conjunções, isso não existe. Então, nós temos aqui duas locuções com a mesma escrita, porém em sentidos totalmente diferentes, porque os contextos, um trouxe a ideia de tempo e o outro de condição. A mulher acariciava seu gatinho como um bebê. Os resultados das provas estarão no site da escola na próxima semana, como previsto no calendário. Como estava sem dinheiro, Ana não comprou os livros de que precisava. O como apareceu três vezes. Mas ao ler cada uma, eu já começo a entender que os sentidos são diferentes. Primeiro, comparação. Segundo, conformidade. E terceiro, calma. Reparem que a própria interpretação daquilo que eu estou lendo me conduz ao sentido estabelecido ali. Letra C. Dirija mais devagar, pois está choveu. Depois de muitos dias de viagem, o grupo de refugiados desrebarcou em nosso país. Precisam, pois, de alimentação e de cuidados médicos. A primeira, eu trabalho com a ideia de explicação. E a segunda, de conclusão. Por isso que eu tenho que ter muito cuidado quando eu vou produzir um texto e prestar atenção naquilo que eu quero estabelecer de ideia. Por isso que, às vezes, as pessoas vão usando as conjunções aí, e aí começamos a ler o texto e percebemos que ele vai perdendo o sentido. Porque, às vezes, a sua ideia, que você pensou, foi uma, e na hora que você colocou no papel, ela passou a ser outra. Justamente porque uma conjunção ou uma locução empregada de forma equivocada. Na quatro, assinale as frases em que a ideia expressa pela conjunção ou locução conjuntiva foi corretamente indicada. Ele deu aqui as ideias estabelecidas e trouxe essas conjunções ou locuções em destaque. As alternativas, que são corretas. A segunda, antes de mais rápido, que estamos atrasados para o ensaio, é uma explicação... Desculpe. O aluno novo não fez a lição nem entregou o trabalho ao professor. Ideia de adição. Repare aqui, ó. Como que esse E dá a ideia de oposição? O rapaz tirou os óculos e pulou na piscina. Nós temos duas ações aqui. Eu somei essas ações. Então, aqui não seria oposição. Seria o quê? Adição. Ok? Então, nós temos a segunda e a última alternativas como correta. Então, eu preciso atentar bastante em relação ao contexto trabalhado, o sentido estabelecido. Então, em relação à trilha que eu vou abrir mais uma vez hoje, o agendamento, ela está trabalhando exatamente com conjunções e os efeitos de sentido utilizados. Então, fiquem atentos aí para vocês não se confundirem nesse uso. Nós temos agora aqui um poema. E aí, eu só não coloquei o texto porque ia pegar muito espaço aqui. Eu trouxe, então, a parte principal que é o do exercício. No início do poema, o eu lírico menciona uma dificuldade comum entre os poetas. Qual é essa dificuldade? Ele menciona a dificuldade de encontrar as palavras adequadas para escrever seu poema. É um poema fácil de ser compreendido. Então, ele diz bem lá no início, né, que ele estava com muita dificuldade de encontrar as palavras corretas, adequadas, para escrever seu poema. Que é muito comum quando nós vamos escrever um texto, logo no início, essa dificuldade, ela fica bem presente. Como iniciar? Como, né, usar a palavra correta? Porque depois que você inicia, flui tranquilamente. o problema é estar exatamente no início, né? Vamos mudar aí o caminho para você construir seu texto. De acordo com o eu lírico, é fácil escrever um poema? Não. Para ele, escrever um poema não é fácil, pois o poeta escreve, reescreve, modifica. Tudo isso está lá no texto, tanto que ele várias vezes, ele escreve, depois joga fora, começa novamente. Isso também acontece. até porque, pessoal, o gênero textual aqui, ó, é poema. Os poemas, eles trabalham muito com a parte sentimental. São textos bem subjetivos. Então, o poeta, né, ele precisa estar com esse sentimento aflorado para que ele consiga passar isso para o texto. Por isso que, muitas vezes, dependendo do emocional do autor, naquele momento, ele vai encontrar uma grande dificuldade de escrita. Assim como os grandes, né, artistas, pintores também. Tudo tem a ver com o momento sentimental que ele está vivenciando. E aí, ele consegue passar isso para o texto, ele consegue passar isso para a tela. E na letra C, a conjunção E se repete várias vezes no poema. Que ideia ela expressa? É uma conjunção coordenativa-aditiva e, como tal, expressa a ideia de adição, de soma, de acréscimo. Professor, eu preciso colocar que é uma conjunção coordenativa-aditiva? Sim, porque nós temos dois grupos de conjunções. Nós temos as coordenativas e temos as subordinativas. Então, vocês precisam dizer em que grupo ela está e que tipo ela é. Porque logo em seguida aqui, vocês trabalharam com a ideia. Ou seja, vocês classificaram e trouxeram a relação de sentido. Então, vou repetir. A conjunção E é uma conjunção coordenativa-aditiva. Então, aqui eu estou classificando e a ideia estabelecida por ela é de adição, de acréscimo. Professor, eu coloquei só de adição, também não tem problema. Na letra D, cuidado com o início dessa pergunta aqui. Em sua opinião. lembrando que é uma resposta que eu preciso estar dentro do contexto e analisar. Eu não posso colocar qualquer resposta por ser em sua opinião. Por que o poeta usou tantas vezes essa conjunção? Para explicar tudo o que faz para criar seu texto. Escreve, reescreve, organiza, rasga. Então, essa conjunção aqui, coordenativa-aditiva, que é o E, foi usada várias vezes no texto. Por quê? Para explicar tudo o que ele faz para criar o texto. Então, aqui tem uma sequência. Ele escreve, reescreve, organiza, rasga. São todas as informações presentes lá no poema. Na letra E, considerando que a conjunção mas expressa ideia de oposição, explique o sentido do verso, amasso, jogo fora, mas vasculho e chafudo no lixo. Amasso, jogo fora, mas vasculho e chafudo no lixo. Então, nós temos aqui, qual é a ideia? Ele já fala, o mas expressa ideia de oposição. Então, explique o sentido do verso aqui. Amasso, jogo fora, azevedo, expressa uma oposição, um contraste. Por que isso? Quem joga um objeto no lixo, por que quer se fazer dele, ele não quer mais estar com ele ali? Mas ele, o que ele faz de novo? Mais uma vez, ele vai lá, procura o papel que ele jogou fora e recolhe. Então, é por isso que essa conjunção mas foi utilizada, trabalha uma ideia de oposição. Por que? Quando você joga algo fora, é porque você está se desfazendo dele. Então, vai ficar lá no lixo ou onde você descartou e você não vai pegar mais. O nosso poeta aqui, ele faz exatamente ao contrário, por isso trabalha com a ideia de oposição. Ele amassa, às vezes rasga, joga fora, no lixo. Daqui a pouquinho ele está lá no lixo vasculhando de novo e pegando o que ele jogou fora. Então, essa é a ideia de oposição trabalhada aí dentro do contexto. E na letra F, reescreva o último verso do poema, substituindo a conjunção caso por outra de mesmo sentido. Faça as alterações necessárias. Se me arrepender. Então, nós temos aqui a troca direta, lembrando que ele pediu para substituir a conjunção e nós não podemos mudar a ideia estabelecida pela conjunção original e as alterações necessárias que nós temos que fazer as concordâncias aqui. Então, se me arrepender. Ok? Posso continuar? Todo mundo conseguiu corrigir? Pessoal, não esqueçam, tá? De dar aquele certo bacana aí ao lado para que vocês já saibam que a atividade está corrigida. Compare a ocorrência das conjunções nos dois períodos. O rapaz chegou em casa e saiu em seguida. O rapaz sofreu um grave acidente de carro e não se machucou. Nas duas ocorrências, a conjunção e expressa a mesma ideia explica sua resposta. Só de ler, nós já sabemos que elas não têm a mesma ideia. Então, não. E agora, eu vou explicar. No primeiro caso, o rapaz chegou em casa e saiu em seguida, nós temos uma conjunção aqui aditiva, onde nós estamos somando nessas opções com duas ações, de chegar e de sair. Então, no primeiro caso, a conjunção é aditiva, indicando a soma das duas ações do rapaz, de chegar e sair. O rapaz sofreu um grave acidente de carro e não se machucou. nós já temos aqui uma conjunção adversativa que expressa a ideia de oposição, porque geralmente num acidente grave as pessoas se machucam. Essa é a primeira situação que a gente sempre vivencia. Ele não, ele sofreu um grave acidente, mas não se machucou. Então, traz a ideia de oposição. Na primeira, então, conjunção aditiva, soma de duas ações, chegar e sair. Na segunda, a ideia de oposição, que é a conjunção adversativa, o E, porque geralmente quem sofre um acidente muito grave, na maioria das vezes se machuca, e no caso aqui o rapaz não. Então, por isso que tem a ideia de oposição trabalhada no contexto. Nós temos aqui mais um texto para vocês analisarem. Observando apenas o título, é possível inferir o tema nela ou justificar sua resposta? Conheça as primeiras ruas da capital paulista. O título indica que o tema da reportagem são as primeiras ruas abertas em uma cidade. Após a leitura do texto, a hipótese sobre o tema foi confirmada? Sim, pois o texto aborda a questão dos caminhos existentes de São Paulo no início da colonização. O que a fotografia que acompanha a reportagem mostra a cidade de São Paulo nos dias atuais? Já falamos sobre isso, que a imagem, que é a linguagem não verbal, tem que estar de acordo com a linguagem verbal, uma conecta a outra. D, indicar o contraste entre a cidade de São Paulo na época de seu povoamento e a cidade nos dias atuais. Letra E, pronome pessoal eles, retorna a palavra caminhos, evitando repetição, substituição, lexical, percurso, caminhos, estradas e rodas são sinônimos e na G, em sua opinião, porque esses sinônimos foram usados para evitar a repetição de palavras ruas, que é o caso da coesão do texto. Então, nós temos aí, uma série de situações voltadas à coesão lexical. Ok? Vou voltar aqui. e na 8, leia a seguir as informações sobre o pintor barro, substituições lexais, mas, e, e por isso. Então, vocês podem trocar aqui, essas conjunções, vocês vão fazendo as alterações necessárias utilizando essas conjunções. Então, vocês vão reestruturando o texto, inserindo essas conjunções, mas lembrando que é necessário fazermos algumas alterações aí, tá bom? Aí, vocês vão inserindo as conjunções num espaço de acordo com o texto estabelecido. Ok? Então, dá uma olhadinha aqui. Com isso, nós encerramos, então, a correção das atividades do livro de vocês, fechando, então, a correção na página 23. E...